Numa noite linda eu te encontrei Junto ao lago azul dei pra carai Tu cantavas triste quando cheguei Velhas melodias em Guarani E foi tal encanto que em mim nasceu Que ia renascendo o teu amor em mim E o suave aroma nos envolveu De tuas brancas mãos eu senti o calor Que com tais carícias me deu amor Onde estás agora, cunhata aí Que teu suave canto não chega aqui Onde estás agora, meu ser te espera Com frenesi Tudo te recorda, meu doce bem Tá no lago azul dei pra carai Onde para sempre meu amor te chama Cunhata aí E foi tal encanto que em mim nasceu Que ia renascendo o teu amor em mim E o suave aroma nos envolveu De tuas brancas mãos eu senti o calor Que com tais carícias me deu amor Onde estás agora, cunhata aí 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 Onde estás agora, cunhata aí